Oi, somos Laura e Tami da Pura Eco, o lugar onde você precisa estar para ter a minha vitalidade que você sempre sonhou. E hoje, hoje nós vamos falar do que? Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, porque alguns relacionamentos são bem sucedidos e outros não vão ser. Relacionamento é o que nos faz sentir vivos. Todos queremos e precisamos amar e ser amados. A verdade é que sem amor a gente morreria. Se um bebê fosse deixado sem o amor e o toque da mãe ou de alguém que irá cuidar dele, ele não conseguiria sobreviver. Independente de que estamos em uma relação íntima, a conexão entre os seres humanos é fundamental. Eu diria que é o motivo pelo qual vivemos. Uma das nossas necessidades para sobrevivência. Você pode ter tudo aquilo que você deseja, mas o seu relacionamento que vieram mal, todas as coisas maravilhosas acabam sendo aplicadas. O maior motivo pelo qual os relacionamentos não dão certo é simplesmente porque não damos a atenção necessária a ele. Se você está tendo problemas em sua relação íntima ou no relacionamento com seus pais, filhos, amigos ou qualquer pessoa que te venha à mente agora, é simplesmente porque você não está fazendo, satisfazendo as necessidades da outra pessoa. Na maioria das vezes, quando pensamos que estamos fazendo de tudo para a outra pessoa e mesmo assim o relacionamento não funciona, não está dando certo, é porque na realidade estamos vendo a vida sobre o nosso ponto de vista e não sobre o ponto de vista da outra pessoa. Exatamente. Quando foi a última vez que você perguntou para essa pessoa que você ama quais eram as necessidades que esse sexo tem? Você sabe o que faz com que ela se sinta viva? O que motiva essa pessoa? O que faz com que ela se sinta amada e apreciada? É um olhar uma palavra, um abraço? O que é? Um relacionamento íntimo, por exemplo, que excita o seu parceiro. A ele, não a você. O segredo número um para o relacionamento de sucesso é dar ao outro aquilo que ele quer. Como disse o nosso amigo Anthony Robbins, para influenciar alguém, você precisa saber o que já influencia essa pessoa. Em outras palavras, você precisa saber o que empolga, o que motiva o outro. Quando você doa, sem se colocar em primeiro lugar, mas colocando as necessidades do outro em primeiro lugar, o resultado é o verdadeiro amor. Isso não significa que você deve deixar de ser você mesmo. Na verdade, o contrário é verdadeiro. Você precisa saber o que vai fazer a outra pessoa feliz e interagir com ela de acordo com as necessidades dela. Não é assim. Para ter um exemplo, vamos supor que o que mais gosto na vida é estar perto da natureza. E, a verdade, um dia a Tami me convida para sair e levar-me a um choque. Com certeza, vamos ter problemas. Claro. Quando você é consistentemente satisfeito da ansiedade do outro, essa pessoa vai sentir-se amada e apreciada e, como a nossa coleção, provavelmente, vai fazer a mesma coisa a dizer. Por isso que a gente faz tudo isso. Porém, quando você começa a medir as coisas no relacionamento, esse é o princípio do fim. Você não vai dar nada até receber algo em troca. Mas, para que tudo isso faça sentido, queremos lhe propor um desafio. Queremos que agora mesmo, nesse momento, você escolha uma pessoa que ame. Pode ser um relacionamento íntimo ou não. Escolheu? Agora, a proposta é que, pelas próximas 24 horas, você coloque todo o seu foco nessa pessoa e você dê a ela tudo o que ela precisa. Para isso, você precisa deixar o seu ego e as expectativas de lado e fazer tudo por essa pessoa. E depois que você quiser cumprir o desafio, queremos saber como foi. Como se sentir? O que você aprendeu? Volte aqui amanhã e deixe um comentário contando as suas experiências. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, compartilhe com seus amigos e nos ajude a espalhar o amor pelo mundo. Vemos você no próximo episódio da Pura Eco TV. Obrigada por assistir e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.